Fala cacholada do mangue! Renilson por aqui! Oui Renilson, menino bié causando! Tudo na paz! Este vídeo é para você que gosta de dar um puxãozinho no vape. É claro, um vape que faz um vaporzinho gostoso. Mas sabemos que não é uma coisa tão saudável, pois o pulmão não foi feito para inalar a massa, não é mesmo? Quer usar de uma maneira consciente? Cola com nós! Por isso que hoje vamos trazer uma coisa que nem é tão nova, mas que atualmente se criou muita notoriedade. Mas que tem uma proposta de fazer você curtir o seu rolê em qualquer lugar e em qualquer hora. Já prepara a sua pipoquinha, pega o seu vape, já deu aquela carregada, se não deu bota na tomada, joga a essência e bora para o vídeo! Então galera, hoje é dia de falar de vape e tem muita coisa da hora para se comentar, tanto do produto quanto até a sua parte histórica. Isso é verdade Renilson, porque quando ele apareceu, quando ele surgiu mesmo, ele foi um fator muito importante na redução de danos. Mas é claro que antes de você adquirir toda essa gama abundante, cheia de informação rica e fiel sobre fumos, você precisa se inscrever no canal. Isso é verdade Renilson, tem que se inscrever para poder ajudar a gente, para a gente perceber que vocês estão gostando do nosso material, do nosso conteúdo e para a gente continuar produzindo, que vem muita coisa boa por aí. Então dá essa força galera! Os adeptos do vape estão crescendo a cada dia. Milhões de pessoas estão começando a conhecer agora o verdadeiro potencial que o vape tem, que é trazer segurança, facilidade, praticidade e comodidade. Isso é verdade! Esse ato de vaporizar sabores não é de onde onde não, rapaz! Tem muitos, muitos anos atrás. O que você conhece hoje como bateria, antigamente, era pedra quente. É gente, tecnologia! E se você se considera um fumante gourmet, hoje você pode escolher cores, sabores, sentimentos, tudo isso que mais se adeque à sua personalidade. Segurança também é um ponto levado muito a sério no mundo dos vaporizadores. Tem as baterias, resistência, até o próprio algodão. Tudo isso é feito para que você possa fumar em qualquer lugar, em qualquer hora. Gente, é muita praticidade. E, do contrário que os outros pensam, o vape é muito mais inofensivo à saúde do que cigarros, tabaco, cigarrilhas, charutos, entre outros. E é uma ótima ferramenta para quem quer largar o tabagismo. Eu vou contar uma história para vocês. No ano de 2000, um farmacêutico chinês chamado Hong Lik, ele adormeceu e sonhou que ele estava se afogando. Só que, de repente, a água virou vapor. Hong Lik era fumante, igual ao seu pai. E ele também assistiu o seu pai morrer de câncer induzido ao fumo. Então, claro que o sonho tem um pouco a ver com o que foi a vida dele. Os vapes possuem dois líquidos, um com nicotina e outro sem nicotina. E se você é um fumante de cigarro e está afim de parar com essa onda, a opção com nicotina é a melhor. E claro que depois, com o tempo, você pode substituir pelo sem nicotina. A gente sabe que isso é meio recente, né Renilson? Só que, para você ter uma ideia, os vaporizadores vieram muito antes da Segunda Guerra Mundial. O fato interessante é que o vapor é o que menos vai te causar dano. Para você ter ideia, até na utilização de remédios, ele é muito benéfico. Uma criança que tem bronquite, por exemplo, o que ela vai estar fazendo? Está inalando. E em 2008 foi que pegou preço mesmo o negócio, né Renilson? Porque chegou na Europa e na América. E foi assim que daí começou a vir um vape de maior qualidade, a você começar a mexer em sabor, a vir com mais vapor também. É, para você que gosta de ficar se pagando de louco no rolê aqui, ó. Charizard. Esse vape veio para te agradar. Mas e aí, tu acha que o vídeo é só isso, tiozinho? Achou errado, fião. Um relatório de 2015 do CDC estima que há mais de 9 milhões de vaporizadores regulares nos Estados Unidos. Terlou University coloca o número de vapors no Canadá entre 300 mil a 1 milhão. Aproximadamente 4 milhões de italianos usam vapor com uma base regular. Cerca de 10 milhões de cidadãos fãs, tem a experiência de usar um cigarro eletrônico. Estima-se que a Austrália tinha uma cerca de 130 mil vapors regulares. Algumas pesquisas mostram que existem provavelmente 7 milhões de vapors na Ásia. Bem, fazendo uma continha básica de cabeça, contando tudo isso que veio de informação agora, deve ter o quê? Uns 40.365.294,3 vapors no mundo. Porra, isso é o bichão mesmo, deu isso aí mesmo. Então é isso aí, canabrizados. Muito obrigado por terem chegado até aqui no vídeo. Trouxemos entretenimento, conhecimento, pesquisa para vocês. Vem com nós que nós vamos falar muito sobre o mundo dos fumáveis. Então se você gostou desse vídeo e tem algo para acrescentar, deixe nos comentários. Deixa aqui e participem, gente. Então, Cacharrado do Mangue, aqui com vocês o Renilson. Menino B. É. Segura. E solta. E solta. E solta. E solta. E solta. E solta.